Salve, salve, simpatia! Pode crer amizade! Boa tarde, comunidade! Novo basquete de Floripa! Essa moda vai pegar! Ô, Deus, de boca mole, querido! Eu sei jogar a tarrafa! Ó, mas só que no dia 23 de setembro eu vou estar aqui na abertura do torneio NPF! Novo basquete Floripa! Sim, vai acontecer aqui, ó no clube 12 de agosto na nossa linda Coqueiros Juta raça que vai rolar muita cesta Manda! Nossa, mano! É bom esse Guilherme Ribeiro, hein? Desconfio que o nosso músico tá aí na profissão errada E aí Vamos lá! Pai Santos 6 E aí eu vou estar aqui na área